É de festa da luta, no meio de outro, no Maracanã No meio de fundo tem um cumbador, que é fechado em louvor, a São João O Amucano em balanço, o Maracanã, a nossa bifadeira é que faz tremer o chão Esperança foi fechada por nós um bagóis, curto, curto e marabóis Já com todas as trovas de amor, a nossa bifadeira é que faz tremer o chão O que me motiva, já com todas as trovas de amor, a nossa bifadeira é que faz tremer o chão O Maracanã, que eu te dou no meu chão E as tatuadas, que eu te dou no meu chão É da sua bifadeira, que a natureza é que faz tremer o chão É da sua bifadeira é que faz tremer o chão A natureza foi fechada por nós um todo o chão E o Renato, o Neve é batomão E a trança na crua, na maturna e na chão É da sua bifadeira é que faz tremer o chão E quem acorda, toca 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 o chão E os primeiros confiá-los Tô num maracanã Tô um peixão, não tenho um valeu cu Que é ser ligado no coração do ar O almoço de mara, o maracá A massa que contigo é de nós, vem do chão É dessa forma, já da cor, nossa voz Hoje o último ano tá com o outro, não tem um valeu cu É dessa forma, já da cor, nossa voz Hoje o último ano tá com o outro, não tem um valeu cu Que é ser ligado no coração do ar O almoço de mara, o maracanã O almoço de mara, o maracanã